Bem, muito bom dia aqui, Irani, Garopaba SC Notícias. Galera, eu peço um minutinho da atenção de vocês. Vamos procurar não se estender nesta entrevista. Eu estou em Garopaba e o Manuel está lá em Montenegro. Manuel e um grupo de pessoas fazem um trabalho 100% voluntário com famílias não só de Montenegro, mas também de São Sebastião do Icaí. Eu entrei nesta campanha, vocês conhecem o meu trabalho, vocês sabem da seriedade. E eu entrei nesta campanha porque eu sei da seriedade, da honestidade deste grupo de pessoas. Vocês podem ter certeza que ao final da entrevista, se vocês se sentirem tocados, se vocês quiserem ajudar, vocês podem ajudar. Eu garanto que vocês terão um grande retorno, um grande retorno no seu bem-estar. Eu pude ajudar famílias, eu pude ajudar crianças. Nós vamos saber aqui do Manuel. Manuel, bom dia para ti aí, Manuel. Eu quero saber, Manuel, vamos começando aí. Quando que esse projeto começou e quantas famílias vocês estão atendendo hoje? Opa, bom dia, Ani. Desculpa eu me comunicar contigo dessa maneira, mas eu estou no trabalho, né? E aí, ao mesmo tempo, também estamos fazendo coletas em busca de patrocínios, de apoiadores, né? Esse trabalho, esse projeto, ele já existe há uns 23 anos, né? A idealizadora dele é a Eliane Silva, a Pop Silva, tá? É uma pena que ela não está aqui com a gente porque ela está aí, em meia-cidade, né? Buscando mais apoiadores e organizando. Ela é a presidora e dona da coisa. E trabalham com a gente, assim, ó, agora são 20 voluntários em busca, né? De apoio e coisas, mas, assim, depois na montagem, fica em torno de 60 pessoas, mais ou menos, né? É por aí, assim, a gente... E todo mundo é voluntário, né? Não tem outro tipo de pensamento, assim. Tá certo? Bom, como eu te falei antes, né? Esse projeto já existe há uns 23 anos, mais ou menos, né? A Eliane Silva, ela vem de infância já, é da geração da família dela. Eu estou nesse projeto aí, mais ou menos, há uns 5 anos, assim, né? Ajudando mais, assim, ela em questão de transporte, né? E questão de coletas e coisas, né? E a gente começou atendendo, assim, eu comecei, quando eu comecei, a gente atendia em torno de 700 famílias. E hoje nós estamos atendendo na faixa de umas 3 mil famílias. Porque a gente atende também uma comunidade em São Sebastião do Caí, mais localidades também aqui pela cidade. E a fome, né? Infelizmente, é uma doença crônica, né? Então, cada vez, esse problema aumenta mais. Isso é um reflexo também da pandemia, né? É um reflexo da pandemia hoje, né? A doação escasseou, né? Então, ficou mais complicado de se receber essa doação. Então, nós estamos fazendo esse projeto um pouco maior. Bem, galera, vocês estão acompanhando aí a entrevista com o Manuel, né? O Manuel, que ele está um pouco emocionado até. Manuel, conta um pouquinho aí dessas cartinhas, desta emoção que é fazer um trabalho deste tipo. Um trabalho se preocupando com o semelhante. Vem daí, Manuel! Bom, falando um pouquinho mais, assim, do trabalho, né? Como é que a gente faz isso e como é que a gente sabe das necessidades, né? A gente vai nos bairros cadastrar as famílias, né? Até porque a gente convida eles para uma festa onde eles passam uma tarde mais confortável ali. Tem lanche, tem brincadeiras, né? Atividades, onde a gente distribui também os presentes. E o que me chamou a atenção dessa vez, né? Foi que a gente chegou em um determinado bairro lá e nesse bairro se concentra o pessoal dos catadores, né? E chegaram mais de 200 famílias, mais ou menos, com o mesmo pedido, né? Eles pediam comida, eles pediam comida, né? As crianças já diziam, Papai Noel, eu não quero presente. Não precisa me trazer a bola, não precisa trazer a boneca. Eu quero só ter comida em casa. No dia do Natal, o resto, eu quero só o sorriso do meu pai e da minha mãe. Eu vi pais pedindo isso também para ter a dignidade no Natal. E isso aí me marcou bastante. Foi isso que me motivou a fazer esse pedido, assim, da doação, né? E eu falei com eles lá. Eu tenho um amigo meu de lá, né? De outras datas. E falei para ele, Maninho, o que está acontecendo? Por que esse tipo de pedido? E ele disse, Manu, o brinquedo eu trago todo dia para casa. Por que ele traz todo dia o brinquedo no meio das coisas que ele cata? Nós estamos precisando de comida. A doação escassionada. Bem, galera, está aí, né? Vocês acompanharam essa entrevista aí. Vou deixar aí o Manoel encerrando. Está já aqui na tela, né? O telefone de contato do Manoel. Vocês podem mandar um WhatsApp para ele. Aí ele vai mostrar, vai falar para vocês como vocês podem ajudar. Mas se cada um de nós ajudar com um real, dois reais, três reais, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, não importa. Todos juntos vamos poder somar um grande valor para ajudar essas crianças. Crianças que só querem comer. Vai contigo, Manoel. Grande abraço. Muito obrigado, meu querido. Bom, então, Irani, não me alongando mais, né? Já tomei bastante o tempo do pessoal aí. Eu quero agradecer, então, a oportunidade que você está nos dando, tá? Agradecer a esse nosso amigo que fez esse nosso contato, né? A oportunidade que ele também está nos dando, né? E plantar essa semente, né, pessoal? Assim, qualquer ajuda, ela é bem-vinda, né? Você pode, daqui a pouco, não nos ajudar, mas ajude quem está no seu próximo aí, ok? Mas se você quiser nos ajudar, então o código de área aqui é 51-997-22-9017, certo? 51-997-22-9017, tá? Tio Manu da Kombi, tá bom? Procure no WhatsApp e a gente consegue fazer uma comunicação, né? Eu lhe passo uma informação de um Pix, lhe mostro mais do projeto também, ok? Muito obrigado, Ilhani, muito obrigado a todos que venham nos ajudar e Feliz Natal para todos! E não esqueçamos dessa semente, né? Vamos ajudar ao próximo, porque um dia nós podemos ser esse próximo. Um abraço!